Fala rapaziada, beleza? Jóia chique no surdo, meu irmão, meus queridos. Rapaz, nós estamos aqui aguardando para fazer um novo carregamento já. Aí vocês assistem esse vídeo aí, depois nós temos um vídeo da descarga que nós fizemos já ontem, lá em São João, São José do Mipibu. Eita, que eu estou falando certinho agora. Beleza? Então, rapaziada, quem vai rodar a vinheta hoje? Esse lugar aqui você já conhece. Nos próximos vídeos eu vou contar como é que eu fui parar aqui de novo, tá bom? Quem é o da vinheta hoje? Quem é? Bora, quem é? Fala, Sérgio Jão. Boa tarde. Leonardo aqui do Paraná. Assiste o teu Briand, acompanhando o canal. Roda a vinheta, Fabiola. Rapaziada, estamos chegando aqui para fazer a entrega em montadas. Montadas, só aquele bem pequenininho ali na frente. No caso é a última entrega, né? Dos comprimentos. Depois nós vamos ali no Rio Grande do Norte, daqui para ali vai dar uns 200 quilômetros ainda. Calculo eu. Eita, pegou um bocado de fio lá atrás lá. Não, pegou. Olha lá, nós pegamos no fiozinho assim. Olha aqui, pendurado ali. Olha lá. Da galera que já passou por aí, ó. E eu não peguei essa rua ali, ó. Porque eu olhei que o chão estava baixo. Que seria uma reta. Era nessa rua aqui. Olha lá, ó. Tudo pendurado, ó. Logo aqui na frente nós vamos descarregar. Então eu não peguei essa geral aqui. Porque ali na frente tinha um monte de fio baixo. Aí eu dei a volta. Dei a volta nessa rua aqui. Olhei. Eu digo, não. Essa daqui está mais de boa. Vou entrar nela. E ainda arrebentamos um fiozinho ali. Não arrebentou mais que daí para, né? Ele tranca. Ele entrou debaixo da cantoneirinha ali, rapaz. Entrou debaixo da cantoneirinha. E aí... Aí ficou puxando. Ficou puxando um pacote. Não ia arrancar só aquele, não. Se eu não paro. Olha ali. Nós vamos no número 804. Parece que os números estão funcionando. Parece que não estão muito loucos os números, não. Está mais ou menos na sequência certa. 90, 91. Está mais ou menos na certa. Nós vamos no 800. E agora eu já fiz esse. 840, é isso? Deixa eu ver aqui. Não, 804, né? Vamos, deve ser lá depois, no final da rua, né? Mais para frente um pouco. Vamos ver aí. Mas aqui é legal. Aqui é bacana. E os fios estão bem altos mesmo. Olha lá. Aqui a travessa aí está bem alta. Ali era fio de internet. Está bem que não deu caca maior. Rapaziada, era um material de construção. Vim olhando e vi o número na parede. Bora lá. Rapaziada. O cara estava ali na porta, entreguei a nota para ele. Ele já mandou engostar do lado de cá para ele tirar com a reta. Vou botar aqui, ó. Porque é o seguinte. Ali, aí aqui a gente ganha um pouquinho de altura. E ele tem como trabalhar. Acho que vai dar uns 30 centímetros mais de altura ali, se bobear. Porque aí ele consegue subir. Subir no meio fio lá, ó. Para descarregar. Porque para levantar com a reta engatada ali, eu não sei se vai alcançar não, viu? Pode ser uma reta lança muito comprida, mas eu estou achando muito baixa. Muito curta a lança da reta para alcançar ali naquela altura. Vou botar bem pertinho aqui, ó. Já mostro ele para vocês. Aqui fica mais alto. Ela pode ficar mais longe. A própria sapata dela levanta a lança. Descarregar que a lança é de trás, né? A parte de trás, a garra, a lança dela, né? Isso. Aí é bom que daí a própria sapata ergue ela mais ainda um pouco aqui, né? Eu acho que vai dar certo. Vou soltar ela ali. Porque a máquina é pequena, eu acho. Ou não? Talvez se aí baixa a sapata, levanta ela mais ainda, né? Puxou o freio de mão, viu, rapaz? Puxou o freio de mão. 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 Já vinha vazia? É. Puxou o freio de mão. É. Puxou o freio de mão. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Se ele só descolar do chão Levantar uns 5 centímetros Acho que já dá certo Aí ele vem trazendo devagarinho Esse é o plano O operador da máquina não é bobo não Tem gente que sabe o que tá fazendo Não tá igual os caras lá Quando nós fomos descarregar os trator Lá no interior de São Paulo Dá pra apavorar, tudo muito louco Pronto, já descolou Aí Será que tá fraca assim? Não pesa tanto, né? Uma conchada de pedra bugar, sei lá Aí Só que ele tem que girar pra cá um pouquinho Não gira? Nem que bata de mandalona Isso, gira pra cá Aí Você não consegue baixar agora Mexer a máquina Não compensa Mexer a máquina Vou botar a máquina mais pra trás um pouco Vai lá agarrada ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. O que eu estava filmando era a camisa mesmo. Não, agora eu já botei. Não, agora eu já botei. Não, agora eu já botei. Mas se não fazer com cuidado, não fazer com calma, não fazer pensado, pensar antes de fazer, não dá certo. É o tipo de coisa que não dá de contar com a sorte. Tem que encurtar um pouco mais a cinta. Fazer a par, a lança ficar mais perto. Tem que dar uma encurtada na cinta. Aquela minha, outra, será que não? Espera aí. Então eu peguei as cintas ali mais curtas. Aquela lá estava muito comprida do jeito deles. Aquela cinta já é deles. Eles já trouxeram. Aí eu não quis me meter. Deixei eles fazerem, né, cara? Essas coisas ficam viradas dando palpite, né? Mas eu tenho duas cintas ali. Eu usava para descarregar as bitorneiras. Eu acho que a outra é melhor. A outra... Eu dei duas para ele. Eu dei uma maior. A outra acho que é melhor para passar por cima ali. A outra maior não dá a volta por cima? Não, mas a da outra... Não, ontem eu descarreguei com ela, com a outra grande lá. Foi, a outra ela vai. Porque daí na hora que puxa aqui ela é imprensa. Eu descarreguei com a outra lá ontem. Eu desculpei com a outra chamada. Eu desculpei com a outra. Eu desculpei com a outra ribeida. Eu desculpei com a outra hora que⁣. Ou desculpei com a outraريade. Eu desculpei com a outra terra. Eu desculpei acordada com a outra아 senators. Eu desculpei com a outra louca procent. Eu desculpei com energized試a que estava்ά? Do que for a outra não? Eu desculpei com a outra. Agora vai dar boa Agora vai dar boa Ele vai impressando ali, vai esticando Ah, não escapa mais Essa caína ficou meio comprida Eu, por mim, eu nem usava o pino Só abraçava a garra toda E botava um ponto lá, outro cá Aí ela já encurtava A cinta já ficava mais curta Porque ela ia ter que abraçar toda a concha Eu acho Será que eu estou errado? Ele está com medo que a ponta escape Ele está certo, pode escapar Mas depois que ela estica ali, que aperta É 600 quilos puxando para baixo A máquina puxando para cima Não tem como escapar A única coisa que poderia acontecer É arrebentar a cinta Mas, oxe, para arrebentar uma cinta dessa Tu é doida? O que está acontecendo? Pronto, descolou Fechou Aí, está fora já Gira, gira Gira, gira Gira, lança Gira, lança Isso Pode girar de boa e botar no chão Ele passa Depois que pega Não escapa mais não Depois que gruda no próprio É, mas a cinta está pegada ali Ele pode bater e chagulhar à vontade Pode arrebentar a cinta lá em cima Mas ali não solta mais não Quarta-feira É, porque tinha mais entrega, né? Aí, está no chão Vou lá em cima Dar uma ajeitadinha na lona Não tem nada para amarrar agora Só jogar aquela lona que está solta Jogar para trás ali Dar uma ajeitadinha Que agora vai pegar bastante vento lá, né? E vamos embora Então, rapaziada Essa daí foi a entrega de montadas Foi a última entrega dos complementos E agora nós estamos aqui na Em São José do Mipubi Acertei E aguardando para descarregar Mas está enrolado para caramba, tá? Isso aí eu mostro para vocês amanhã Está complicado aqui Até eu passei em uma loja de caminhão Que tem ali E eu fui para mostrar para vocês O cara tem para todos os gostos Desde Scania Quarto Eixo Highline Coisarada Jacaré em alto decomposição É, jacaré já morreu faz tempo E não enterrado Tem bastante coisa ali Tem coisa nova Então eu vou mostrar para vocês No vídeo de amanhã, então Rapaziada Fiquem todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo bom Tchau 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 Tchau